Dança se souber Vai, vai A, a, quem mandou você contar pra todas Di, di, Dani, ela é o perigo Vem sentando e eu volto Di, di, Dani, ela é o perigo Eu falo o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui? Pede no ouvido, se quiser dividir Um, mas viver nós preocupar Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme Falar sobre problemas, sabe mais me agarrar O UMS é brabo Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Senta, mas 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 senta, o pai dela bem-te pra mãe dela vem aqui no baile Tic 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 Vem me dar um vapo vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo vapo, me leva pro teu barraco Vai RD, manda pra ela Gente que cavar mulher, assim que você se amar Deixa eu tocar pra você, igual eu Pesce ao país, pesce ao país Qual eu tô com que tu faz, onde que cavar mulher Mas tem que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu tô com que tu faz, onde que cavar mulher Vem, vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela quer louco, se tu chegar mais perto Toma Quero te expulso Cara, eu tô com que você se amar, deixa eu ficar pro teu Rick Vem, 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 vem Ficou falando muito, mas tem que perder um tiro na frente